Oi, eu, pessoas! Tudo bem? Eu sou o Fikinense e bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui eu estou com esse site, que ele é muito interessante, que é o PokémonUnite.gg. Para quem joga League of Legends, tem muitos sites, tipo o League of Legends.gg, o LoL.gg, o Professor, o Blitz.gg, entre outros, que te ajudam com itemização, com builds, com habilidades, com runas e tudo mais. Então, PokémonUnite.gg é simplesmente um site daqueles, só que para o Pokémon Unite, que eu achei bem interessante. Infelizmente, ele é em inglês, mas, felizmente, caso você use o Chrome, só apertar o botão direito, vem aqui em Traduzir para Português e já era. Agora está tudo em português e agora você consegue entender. Então, essa primeira parte aqui, você consegue ver, tipo, os destaques dos monstrinhos, ok? Então, os monstrinhos que estão de destaque aqui seriam a Lula da Nintendo e o Gengar. E aqui também mostra, tipo, os itens que ele está usando, as habilidades, o item especial, se ele é favorito. Então, se isso aqui está uma estrelinha, é porque muita gente gostou. Esse de 20 aqui é porque muita gente gostou e quer mostrar mais essa build. Então, ela coloca aqui, tipo, ah, eu gostei disso aqui. Então, toma um up, que muita gente consegue ver. Essa aqui do Gengar está muito vista. Ela está com uma estrelinha, está com um vídeo que alguém fez para mostrar como é que funciona a build. E ela tem 59 ups, ou seja, 59 pessoas gostaram de jogar com essa build. Aqui a gente tem lançamentos, ok? São builds que novos jogadores lançaram aqui. E outra coisa, é que aqui em cima tem um nomezinho, que o nomezinho mostra como é que funciona. Tipo, aqui, essa aqui do Green Ninja. Temos aqui os itens, as habilidades, o item especial e aqui um nomezinho. Pode ser troll, ok? Não sei se isso aqui, às vezes isso aqui não funciona. Às vezes a pessoa só colocou para encher a linguiça mesmo. E, às vezes, o nome é uma coisa nada a ver. Mas esse aqui parece ser bom, ok? A gente tem uns itens aqui, um que, acho que recupera vida, né? Esse aqui é de vida. Esse daqui é de stack. E esse daqui é de escudo, caso você entre em uma batalha. E aqui está Jungle Guild. Então, seria uma bela build para Jungle. E, realmente, esses itens aqui é uma bela jogada para Jungle. Só que o Green Ninja eu não sei por agora, ok? Porque o Green Ninja não está muito bom. A gente tem buff build para Blissey. Lucario DPS. A gente tem um Atan, que seria do Garchomp. Barry Allen do Zeraora, que seria ele ser rápido, provavelmente. Porque o Barry é o Flash. E, além disso, a gente tem aqui embaixo. Não sei se eu vou conseguir ver, mas eu vou dar uma aumentada aí. Aqui a gente tem o nome da build, que no caso seria Barry Allen. Aqui a gente tem o Pokémon, que é o Zeraora. A gente tem o tipo que ele é. No caso, ele é um Speedster, que seria um Jungle. E onde que essa build funciona, que seria na selva. Então, a gente tem aqui a do Pikachu. É um Pikachu muito ofensivo. Aqui é o Pokémon, que é um Pikachu. Qual que é a classe dele, que é um atacante. E a lane que ele vai, que é a top lane. Além dos itens e tudo mais. Mano, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito completo, inclusive. E aqui embaixo, a gente tem todos os Pokémons. E quando eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda não saiu o Abomasnow. Eu acho que é Abomasnow ou é o Mamaswine? Não lembro. É um desses dois. E também não saiu a Sylveon, que é a evolução do Eevee de Fada. Então, aqui a gente tem os Pokémons. Tem pouco Pokémons, mas se você queira ver específico, vamos aqui. Lucário. Então, a gente coloca aqui Lucário e aparece só o do Lucário, ok? Então, vamos aqui no Venossauro, que eu vou mostrar todos os bichos, todos os Pokémons para vocês nesse vídeo. Mas caso vocês queiram que eu faça um vídeo específico de cada um, é só deixar aí nos comentários. Então, aqui a gente tem os que estão em destaque. Então, esse daqui é o que está mais em destaque. Que é um Venossauro atacante em qualquer lugar. E ele está... Sete pessoas gostaram dessa build, está com um favorito, está com um videozinho ainda mostrando como é que funciona essa build. Então, aqui a gente tem outras builds, ó. A maioria aqui não funciona, ok? Tem muito aqui que é troll, mas tem outros que funcionam e muito bem. Então, vamos pegar uma aqui que eu acho que é interessante. Essas duas aqui eu acho interessante. Vamos nessa daqui, que são essas duas faixas aqui. Que muito Pokémon usa essas duas faixas. Também tem muito Pokémon que usa esses itens aqui. Vamos nesse aqui, porque muito Pokémon usa esses três itens. Tipo, a maioria são esses três itens. Então, vamos utilizar esse aqui, que seria um Venossauro padrão do padrão. Porque ele tem os itens que todo mundo usa. Provavelmente, a jogabilidade dele é uma jogabilidade bem simples. E lembrando, isso aqui é um site para quem é novato, ok? Para quem é avançado, isso aqui pode ser até uma ofensa. Então, isso aqui é para novato mesmo, para quem está começando agora a jogar Pokémon Unite. Então, aqui a gente tem o nosso Pokémon. A gente tem os dois itens. Os dois itens, não. As duas habilidades que ele está utilizando. O Unite Move, que seria Ultimate. Aqui os itens e o item especial. No caso, a gente pode clicar em cada item. Focus Band, que agora traduziu para Faixa de Fogo. E aqui a Focus Band mostra aqui. Descrição no jogo. O que ela faz? Quando o Pokémon fica abaixo do HP, a cada segundo por 3 segundos, ele recupera 2% do HP que havia perdido. Ok? Então, isso aqui é um item que vai ficar recuperando seu HP. Então, aqui a gente tem a defesa, o que ele faz, no caso. Aqui tem a outra defesa especial, o que ele faz. Que isso daqui seria uma passiva. Isso daqui de baixo é o que o item faz, ok? Então, aqui a gente tem a Faixa de Fogo, que é o Focus Band. A gente tem essa daqui, que é a Buddy Barrier. Que, mano, a Buddy Barrier, tipo, muita gente vai utilizar isso aqui. Muito. Então, eu vou até dar um Ctrl-C aqui. Para mostrar depois. Então, aqui a gente tem a descrição dela, o que ela faz. O que ela bufa, no caso dela bufa o HP e o escudo. Que, se eu não me engano, isso aqui, ela... Quando você se taca no meio de alguém ou usa sua habilidade Ultimate perto dos seus aliados, você e seus aliados ganham escudo. E ela também é um item focado em HP, ok? Que também vai upando com o seu nível. Então, aqui a gente tem o outro. Que esse aqui seria o Eject Button. Que seria o Flash do League of Legends. Que você vai atravessar uma estrutura. Eu vou fazer um vídeo explicando cada um desses itens. Cada um desses feitiços. Podemos dizer assim, por causa do LOL é feitiço. Então, cada item, que aqui não seria item, seria mais como runas e feitiços. Então, ao invés de eu chamar de item ou essas coisas assim, eu vou fazer na linguagem do League of Legends, ok? Que isso daqui, vocês estão vendo no mouse, seria runas. E isso daqui seria um feitiço, ok? Aqui, a gente tem a build. No caso, a gente faz primeiro o Razor Leaf, ok? Depois do Razor Leaf, a gente passa para o Petal Dance, para o Giga Dream e para o Vendant Anger, ok? Aí, aqui, a gente também tem, de novo, os itens, o que que eles fazem. Focus Band, Bud Barrier, Score Shield e Eject Button. E aqui, a gente tem... Porque ele tem essa energia, tipo, o que ele trabalha junto e é bom. E aqui, uma breve descrição. Deixa eu colocar aqui em português, que o meu inglês não é muito bom, não. Então, tá. Aqui, ó. Caminho para a construção. Então, a gente tem a Folha Navalha, que seria um foco de dano. A gente tem a Dança de Pétalas, que ela vai dar dano e velocidade de movimento. O Giga Dreno, que seria um HP de Vampirismo, que ele dá dano e recupera sua vida. E uma defesa para cima. O Raio Verdejante, que no caso seria o Solar Beam, é da Dane Área e da Lentidão. Então, aqui, a gente tem a Faixa de Fogo, que seria quando seu HP está baixo, recupera gradativamente seu HP, eu acho que durante 3 segundos. E o Bad Barrier, ao usar o Will Knight Move, que no caso é a sua habilidade suprema, protege você e seus aliados próximos com o menor HP, ok? Escudo de Proteção, que isso aqui é muito bom, principalmente para os Speedsters, recupera um escudo enquanto carrega para marcar um gol. E quando estiver protegido, os ataques recebidos não o impedirão de carregar. Ok. Então, isso aqui, quando você vai marcar um ponto, você ganha um escudo. E até aquele escudo ser quebrado, você não é impedido. Então, você consegue marcar o ponto de boassa. Então, aqui, a gente tem alguns buffs. O que ela vai fazer? Tipo, a Faixa, ela vai dar na sua defesa. E o Bad Barrier e o Escudo de Proteção, eles vão dar buff no seu HP. Então, aqui, ele funciona bem com a Blissen, que é capaz de ajudar a mantê-lo vivo e protegê-lo do CC, ok? A Eldegoss, que é capaz de mantê-lo vivo e o Snorlax, que ajuda ao iniciar o jogo. E aqui, gente, tem um guia. O Venossauro recebe o poder de Blastoise pré-nerf, se não melhor. A build é simples. Você usa Petal Dance e, em seguida, Special Gigadream para manter sua saúde. Causa muito dano. Apenas certifique-se de recuperar quando for necessário. Ok, então, como eu falei, aqui é uma explicação do que você tem que fazer para ele, os itens, como é que funciona, o feitiço, no caso das runas, o feitiço. Para que serve cada item desse, o que ele vai te ajudar. Quem que é bom contra o... contra não. Quem que é bom com sinergia, no caso, com o Venossauro. Uma breve explicação do Venossauro. Ele não tem vídeo, mas se tivesse vídeo, ele aparecia aqui embaixo o vídeo de como você jogar com essa build. Aqui tá, tipo, tudo. Mano, tem muita coisa aqui. Isso aqui é muito bom. E outra coisa aqui, como eu falei, você pode simplesmente vir aqui e escrever o nome do item. Então, toda build que tiver o Bud Barrier vai aparecer aqui. Que é um item muito bom para todo mundo. Todos os pokémons, se não... Mano, eu acho que realmente todos os pokémons se dão bem com o Bud Barrier, ok? Então, aqui a gente tem as builds que são boas com ele. E a gente também pode colocar por habilidade. Então, vamos colocar aqui do Giga Dream. Então, aqui, Giga. Então, todos que aparecer aqui vão ser builds de Giga Dream. Eu acho que é, né? Deixa eu ver. Então, todas aqui, todas as builds são de Giga Dream. Então, se você quer focar na habilidade Giga Dream, então tá tudo aqui, ó. Todas que focam nessa habilidade. E ainda com os itens e tudo mais. Eu gostei de vídeo. Mano, isso aqui é muito bom. Então, vamos passar aqui para o Charizard. Charizard também, ó. Aqui a gente tem as builds. No caso, a melhor dele seria a Inferno. E aqui a gente também tem outras muito boas. Que ele seria um All-Rounder, se eu não me engano. E aqui também, mano. Ele pode se beneficiar do Bud Barrier. Então, a gente tem aqui, ó. Algumas builds com ele. A gente tem essa daqui que tá a favorita. Então, vamos ver essa daqui, ó. Vamos ver. Essa daqui, de Charizard, faz o Flame Bird e o Fire Punch. E o Flower Blitz. E aí, depois, você faz a Ultimate, que é o Seismic Shen. Eu sou muito ruim no inglês, desculpa. Aqui a gente tem o Muscle Band, o Energy Amplifier. E o Bud Barrier e o Jack the Brutal também. E aqui, ele mostra que cada um vai buffar no Charizard. E aqui, sinergia, que ele tem. Uma breve explicação do porquê ele tem sinergia com esses pokémons. Aqui, um texto falando sobre essas runas. Sobre essa itemização. Que realmente, o texto é muito grande. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Aqui também tem a data de quando foi colocado. Então, é assim que você vê. Pra cada um dos pokémons, mano. Muito bom esse site. Muito bom. E como eu falei. Se você não é bom de inglês, assim como eu. Só você clicar no botão direito. Se você estiver no Chrome. Aqui, traduzir pra português. Pronto. Agora tá tudo mais fácil. Então, estouro de chama. Soco de chama. Flower Blitz. E... Tá. Alguns não traduz. E sinergia com o Zeland. É... A bandana muscular. O amplificador de energia. E o Bud Barrier. E o botão injetor. É que mostra mais coisas. E aqui todo o texto sobre. Que eu não vou ler. É que... É... Como que ele funciona com cada coisa. Vamos ver o do Pikachu. Você pode manter o Pikachu seguro atrás de você. Enquanto enfrenta o inimigo. E derruba-o. Enquanto ele está sendo interrompido pelas suas ações. Tá. Então, seria tipo. O Pikachu ficaria backline. E você de Charizard ficaria frontline. Mas, é assim mesmo. Que você ficaria com o Pikachu. Mano. Backline. Porque ele seria um ADC. Vendo pelo League of Legends, né. Então. Aqui seria o do Charizard, mano. Mano. Muito bom. Isso aqui mostrando cada um dos itens. Como eu falei. Tem builds aqui. Que não são boas. São meio trolls. Ok. Mas, enfim. Mano. Muito, muito legal. A gente também tem aqui o Blastoise. Blastoise não tem muitos favoritos. Ok. Porque ele não só... Não faz muito tempo. Então, aqui a gente tem. Também do Blastoise. Com item e tudo mais. Nomezinho, mano. Muito bom. Aqui do Pikachu. Também aí com os ataques. Aqui da Alola Nine Tales. Também. Lembrando que, tipo, cada uma dessas cartinhas aqui, ó. Frozen Top. A gente tem o nome do Pokémon. A gente tem a classe dele. Que aqui seria um Attacker. E o Top Lane. Aqui, já é diferente, ó. Como você pode ver. Essa aqui seria uma Nine Tales Support. Então, aqui, ó. Nine Tales. Com uma build de suporte no Top Lane. E aqui, ó. Uma Nine Tales. Com build de Allrounder. No Any Lane. Ou seja, na Jungle. Então, essa aqui seria uma inicializadora. Uma Nine Tales inicializadora na Jungle. Ok? Então, mano. Tem build aqui que mescla muita coisa. Muita coisa mesmo. Isso aqui é muito legal. E muito útil pra quem tá iniciando. Aqui da Wigglytuff. Muito bom. Eu ainda não joguei de Wigglytuff. Mas é muito bom. Apanho bastante pra ela, inclusive. A gente tem aqui o Maconha. Que no caso é o Machamp. Pra quem não sabe em francês. O Machamp se chama Maconha. A gente tem aqui o Slowbro também. Inclusive, eu tô jogando bastante Slowbro, mano. Tanquezinho Bão. Aqui a gente tem o Gengar. Também. Muito legal. Ah, e pra vocês que tão falando. Ah, porque tem esses daqui. Que tá meio seco. Podemos dizer assim. E esses outros daqui que brilham. Então, esses que tão brilhando. São builds mais famosas, ok? São builds que já tão aqui há mais tempo. Muitos jogadores já viram. E já deram a sua opinião. Se são boas ou não. Então, se você quer ver. Se uma build é boa ou não. Você vai em quê? Ó, essa daqui. Essa daqui. 187 pessoas gostaram dessa build. Ela tá como favorito. Então, essa build aqui. Ela pode ser muito boa. Mas como eu falei. Situacional. Não são todos que dá certo, ok? Então, aqui. É um Gengar. É Speedster. Que no caso seria. Na Jungle. É. Realmente. É um Jungle. Speedster. Então, não me engano. O próprio Gengar. Ele já é um Speedster. Então, mano. Aqui tá. Uma build boa. Pro Gengar, ok? Então, você vê aqui. Estrelinho. Vê quanto é que ela foi. Ou se você quiser ver uma build assim. Com vídeo. Pra você ver como é que funciona. Mano. Nesse site. Tem. Tudo. Aqui de Mr. Mime. Que eu não entendi muito bem. A game dele de Mr. Mime. Mas, ok. Aqui o Snorlax também. Um tanque excelente, mano. Pra quem é iniciante. Snorlax é um dos melhores. Aqui a Blissey. É a Blissey, né? É a Blissey. Mano. Muito bom esse site. Muita coisa da Blissey. Aqui da Gardevoir. Gardevoir tem que ter dedo, mano. Gardevoir é difícil. Aqui do Garchomp. Que se eu não me engano. Ele vai receber. Se não já recebeu um buff. Porque vai lançar um novo jogo. E o Garchomp. Ele vai estar. Obviamente no novo jogo. Com uma treinadora. No novo desenho do Pokémon. Que é o Pokémon. O último Pokémon que saiu. O Garchomp vai aparecer lá. E com a sua treinadora também. Sua líder. Que eu esqueci o nome dela. Mano. Então o Garchomp. Por ter muita coisa no Pokémon. Agora que vai ter o Garchomp. Provavelmente ele vai receber um buff. Além da skin de Detetive. Que ele tem no Pokémon Unite. Aqui nós temos a build. Do melhor Pokémon do jogo. Mano. Não tem comparação. Lucario. Melhor Pokémon do jogo. E. Eu estou sim puxando o saco. Porque além dele ser. Sim. O melhor Pokémon do jogo. Ele é o meu Pokémon favorito. Mano. Então. Você tá maluco. Só coisa boa. Jogar de Lucario. Aqui nós temos um. Abisol. Abisol. Eu não sei se ainda tá muito viável. Muita gente fala que o Abisol. É um dos piores. Do jogo. Só que. Eu vejo muita gente. Fazendo um estrago gigantesco. De Abisol. Mesmo falando. Que ele é um dos piores. Do jogo. Aqui o Cloyster. Mano. Esse bicho. No top lane. Esse bicho no top lane. Ele leva jogo sozinho. Mas lembrando. Esse bicho aqui. Você tem que saber fazer build. Vamos ver uma build boa aqui. Essa build aqui. Essa build aqui é boa. Essa build aqui é boa. Por quê? Por causa desse item aqui. Desse item aqui. E desse feitiço. No caso. Essas duas runas. E esse feitiço. Deixa eu traduzir aqui. Eu não sou muito bom em inglês. Aqui ó. O cookie. Ele dá um aumento permanente. O HP. É. Ao máximo. Peraí. Quê? Tá. Não vou ler. Porque eu já sei o que é isso aqui. Quando você marca gol. É. Você vai ter um aumento significativo no seu HP. E como é. O Cloyster. Ele é. Muito. Tanque. É. Isso aqui. É só você pegar. Fazer gol. Pegar. Fazer gol. Pegar. Fazer gol. Quanto mais gol você faz. Mais tanque você fica na partida. E. Esse outro aqui. Que é o escudo de proteção. Quando você vai marcar ponto. Você. Fica com o escudo. E até aquele escudo quebrar. Você consegue marcar o ponto. Então. Sei lá. Você tá lá marcando o ponto. Mas alguém vem e bate em você. Aí. O seu ponto já era. Esse ponto quebra. Mas. Se você tiver com esse. Essa runa. No caso. Você consegue marcar. Que você vai ter o escudo. E só quando quebrar aquele escudo. Que vai conseguir impedir. Então. Se você marcar. Sei lá. Uns 10. Até uns 20. Esse escudo consegue tankar. Então. Você marca o 20 lá mano. Se você marca o 20. Você já tem aqui. Mais vida. No caso. Por causa do cookie. A gente tem isso aqui. Que. Provavelmente. Quando você tá de. De. Crustle. Eu falei cloister né. Não é cloister não. É crustle. Quando você tá de crustle. É. E você usa também. Esse Budberry. É. Você vai se jogar muito. Na partida. Você vai se jogar muito. Nos campeões inimigos. E é. E é bom. Porque você é muito tanque. Então isso aqui. Você utilizando. E tendo ali no editing fight. Você vai tankar demais. Vai marcar muito gol. Você vai ter muito tanque. Você vai ajudar os amiguinhos. E ainda com isso daqui. Que é. É. O go getter. É. É um. Uma. É um feitiço. Que quando você ativa. Você consegue marcar. O gol. Mais rápido. Então se você for marcar o gol. E você. Demorar sei lá. 6 segundos. Você vai demorar só 3. Se você demorar 10 segundos. Você vai demorar só 5. Entende? Porque mano. Isso aqui. É roubadíssimo. Não sei se é literalmente na metade. Mas isso aqui é muito roubado. Pro crustle. Pro crustle. Eu ia falar cloister de novo. Não cloister. É o crustle. Mano. Muito boa essa build aqui. E eu aconselho muito. Você que tá iniciando no jogo. Mano. Joga de crustle. E joga com essa build. Porque você vai ganhar muita partida com essa aqui. Não digo que é divertido. Ok? Mas você vai ganhar muita partida. Inclusive. Um dos meus favoritos. Do pokémon XY. Que eu esqueci o nome da cidade. Qual que é o nome da cidade? Não lembro. Mas enfim. Mano. Um dos meus favoritos. Do pokémon XY. Que inclusive. É o meu pokémon favorito. Não Greninja o meu pokémon favorito. Pokémon XY é o meu pokémon favorito. Mano. Muito bom. Infelizmente. Quando eu comecei a jogar de Greninja. Ele foi nerfado. Pra caramba. Então. Não deu muito bem pra explorar o Greninja. Que o Talonflame. Talonflame também é outro muito bom. Só que. Tem outros que faz coisa melhor do que o Talonflame. Mano. Mas enfim. Aqui temos. Talonflame. Temos esse sabeldade. Esse deus grego. Que é. O Zeraora. Mano. O Zeraora. É um dos mais fortes também. Ele só não é mais forte do que o Lucario. Mas ele é. Sim. Muito forte. Ele só não é mais forte do que o Lucario. Porque o Lucario é muito fácil de jogar. O Zeraora você precisa saber o que você está fazendo. O Lucario é só você bater. Sabe aquele meme que você fala. Baixa a cabeça no teclado. Que o pokémon faz tudo. Então. É isso. Você joga de Lucario. Baixa a cabeça no celular. E faz tudo. O Zeraora não. Você precisa saber o que você está fazendo. E tudo mais. Mas se fosse mais fácil. Ele seria. O pokémon mais forte do jogo. Por agora. Aqui a gente tem o Cinderace. Mano. Muito bom também o Cinderace. Vai de muito longe. Dá dano pra caramba. A gente tem aqui o Cinderace. A gente tem o Eldegoss. Que era um dos melhores suportes. Na verdade. Ele era um dos melhores suportes. Porque só tinha ele como suporte. Depois que começou a aparecer os outros suportes. Ele ficou meio atrás. Mas enfim. E aqui o Cramorant. Mano. Cramorant. Esse pato meio estranho. Muito bolado. Mano. Eu gosto bastante de jogar de Cramorant. Inclusive. Tem uma skin dentro do jogo do Cramorant. Que minha nossa. Que skin da hora. Mas enfim. Galera. É isso aí. Esse aqui é o pokémonionite.gg. Eu não vou mostrar cada uma das builds. Por quê? Porque. Mano. Eu também estou aprendendo. Então. Eu não sei muito bem. Qual que é a melhor build. Para cada um. Então. Esse site aqui. É um site. Que eu não só estou recomendando. Como eu também estou utilizando. Para me aprender. Porque eu também sou iniciante. No pokémonionite. E. O único item. Que eu sei que você faz para caramba. Para qualquer pokémon. É o buddberry. O buddberry. É o que você faz para quase qualquer pokémon. É. E é o item que você pode upar ele. Sem medo. Porque realmente. Todos. Quase todos. Se não todos. Os pokémons. Do pokémonionite. Utilizam esse item. Mas então galera. É isso aí. Espero que tenham gostado. Eu vou trazer outros vídeos. Falando cada um dos itens. Falando o que cada um deles faz. Falando como você joga com os pokémons. Como que você faz. Os feitiços. As runas. E tudo mais. Como eu falei no início do vídeo. Eu vou chamar de feitiço de runa. Porque é o que eu lembro do League of Legends. Então é melhor para mim. Mas então galera. É isso aí. Comentei. Se vocês querem mais vídeos. de pokémonionite. E vejo vocês em um próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí